Eu não queria ser assim, por favor volta pra mim Mas ainda lembro do dia em que você sentou em mim Talvez eu só tenha sido a pessoa certa no momento errado Mas o momento errado não afasta e a pessoa certa Eu não quero me tratar, não quero ir pra piscicola Essa dor tá me matando, mas é tão boa Não gosto de ser ciumento, muito menos você sim Mas isso tá me matando, minha mente é um labirinto Isso tudo é tão errado E fica pior se eu lembrar do passado E eu não tenho mais amigos Mas de quanto por ti eu entro em coma E eu ainda amo ela, ela ainda me ama Não gosto de outras girls, só quero ela na minha cama Eu ainda amo ela, ela ainda me ama Não gosto de outras girls, só quero ela na minha cama Eu vou te esquecer, vou ser meu comprimido Criando os dois, juntinho na bad Eu lembro de ti, vem cá por favor Eu não quero mais nenhum amor Vou deixar isso claro, eu só quero você Eu não quero, vou nunca mais te perder Choro, você merece ser hipnotizado Eu quero você, você do meu lado Rua, rua, gostadinhas finas Olha, eu estou em muro Ponto 22, mais um, rejeitando de buraco Coloque ela mais perto Mistralhe o seu nariz Nem sequer está carregada Eu só gosto de ver você assustado Sou eu que vou até Sou a casa, se deixe o cabelo em pé O que você quer de mim? O duplo dela, eu vou cortar Eu ainda amo ela, ela ainda me ama Não gosto de outras girls, só quero ela na minha cama Eu ainda amo ela, ela ainda me ama Não gosto de outras girls, só quero ela na minha cama